Muitas letras caem no gosto popular, viram moda e podem sim influenciar o comportamento das pessoas. E foi por acreditar no poder da mensagem que a Justiça Federal puniu os responsáveis por uma canção que trata de um tema no mínimo delicado. Agora dá um grito! Pouco a mulherada pra raspar na terra do sol e vai no chão, e vai no chão. Tem gente que considera os termos chulos e até preconceituosos do funk carioca uma legítima expressão cultural das comunidades das favelas do Rio de Janeiro. Outros acham que a música, muitas vezes, serve de pano de fundo para apologia ao tráfico de drogas e à violência. E isto incomoda. O sucesso que embalou Verões no início dos anos 2000, chamou a atenção de um grupo que há 15 anos trabalha na defesa dos direitos da mulher no Rio Grande do Sul. O hit Um Tapinha Não Dói foi considerado ofensivo pela ONG Temes Assessoria e Estudos de Gênero. O caminho para apurar responsabilidades foi ingressar com uma ação civil pública, junto com o Ministério Público Federal, contra a gravadora e a União. A União é responsável pelos meios de telecomunicação, enfim, há uma responsabilidade do que esses programas estão efetivamente passando. Música tocava em todos os horários, em todos os dias, e atingiu todas as classes sociais de uma forma negativa em relação à dignidade das mulheres. Ela reproduz um comportamento como se fosse consentido, porque todas as pessoas acabam cantando, dançando, então a violência se reproduz como uma forma de brincadeira, como se isso fosse natural. Música A justiça condenou a empresa Furacão 2000 Produções Artísticas a pagar 500 mil reais de multa pela gravação da música Um Tapinha Não Dói. O juiz substituto da Sétima Vara Federal de Porto Alegre, Adriano Vitalino dos Santos, entendeu que houve dano moral à mulher e banalização da violência contra o sexo feminino. Música A gravadora carioca, responsável pelo lançamento dos maiores sucessos do funk brasileiro, vai recorrer da decisão de primeira instância. O dono da Furacão 2000 acredita que houve censura ao direito de expressão. Foi muito rigorosa essa questão e eu vejo nisso daí um precedente muito grande, que é para os cantores, a liberdade de expressão. Então a gente vai ter que mandar agora a música, voltou a censura, vai ter que mandar a música para alguém para liberar a música. Para quem que nós vamos mandar? O autor da música, Emicina Aldinho, diz que não teve intenção de ofender as mulheres. O funkeiro compôs em homenagem à filha. Ela estava fazendo uma bagunça, eu vim, dei um tapinha nela. Eu falei assim, menino, não faça mais isso. Aí ela pegou e falou, ih, não doeu? Falei, que isso, Carolina? Ela, pai, tapinha não dói, pai. Eu falei, que isso? Daí da música, né? Foi gravado pelo El Tchan, pelo Vaguinho, pelas meninas, do Chibom Bombom, Vaguinho que era dos Moreno, Caetano Veloso, Xuxa, quer ver mais? Adriana Calcanhoto. O carioca até comemora a decisão da justiça. Diz que estava fora da mídia e agora renovou o contrato com a gravadora Furacão 2000 e está na moda de novo. Fale bem, fale mal, pode falar, maldinho, tranquilo. Vou ouvir uma música, vou pegar, chegar em casa, vou meter o pau nos meus filhos. Vou meter o pau na minha mulher. Não existe, pô. Essa psicóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estuda a relação educação e gênero, concorda que a música não tem este efeito imediato, mas afirma que a letra do tapinha ajuda a construir os valores da sociedade e acha que a decisão da justiça tem um caráter pedagógico. Não se trata de uma relação causa-efeito, assim, de uma forma simples. Na verdade, o que está em questão é a banalização da violência, que acabam visibilizando a mulher como um objeto sexual. Num julgamento, tudo tem dois lados. Neste, um diz que a música fere a dignidade humana. Outro, alega que a decisão judicial vai contra a liberdade de expressão. No processo onde a música coloca frente a frente dois valores constitucionais, a justiça ponderou que o respeito ao ser humano vem em primeiro lugar. O direito de se expressar tem que seguir alguns critérios. Se a decisão for confirmada pelos tribunais superiores, os 500 mil reais de multa corrigidos devem ir para o Fundo Federal em defesa dos direitos das mulheres. Um tapinha que pode doer no bolso da empresa, dói no ouvido de muita gente e, para outros, não influencia na violência contra a mulher. Acho que não banaliza a questão da mulher. Influencia principalmente a criança. Eu condeno esse tipo de música. Eu acho que incentiva a violência contra a mulher e mais outras coisas. Os que estão com a intenção de bater em mulher ou alguma coisa assim, já vão bater na mulher ouvindo a música ou não. É apelativo, mas as músicas no funk hoje em dia estão todas assim. A gente tem várias coisas para se preocupar, muito mais importantes do que apenas uma música que vai gerar uma violência ou alguma coisa. Dá para se dizer que é um pouco pejorativo para a mulher. Dá para se dizer que é um pouco pejorativo para a mulher.